Você é aluno do ensino médio, que tal fazer um curso profissionalizante gratuito? Isso mesmo! A Prefeitura, em parceria com o Centro Paula Souza, está oferecendo 320 vagas para diversos cursos. São 8 opções, como marketing digital, auxiliar de logística e introdução à robótica. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.nonotec.sp.gov.br E atenção! As inscrições podem ser realizadas até este domingo, 15 de dezembro. Podem participar você que está cursando o ensino médio e também quem terminou o terceiro neste ano. Não perca essa chance de se qualificar e encontrar um emprego mais rápido. As aulas serão realizadas na Escola 5.0, na Coab, no futuro Prédio do Bom Prato. Serão 6 meses de aulas, 3 vezes por semana. Prefeitura de Itapevi, como você nunca viu! Tchau!